Olá meninas, mais um dia de perguntas rápidas e respostas rápidas aqui com a Nutri no vídeo de terça-feira que é um vídeo muito interativo, um vídeo rápido, baseado principalmente nas perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui nesse vídeo, ativa o sininho das notificações porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui, esses vídeos que compreendem esse período tão importante de programação metabólica ou os 1.100 dias do bebê, onde a gente aborda pré-concepção, gestação, pós-parto e introdução alimentar. Essa semana a gente está falando sobre a fase da gestação e a pergunta de hoje é a pergunta da Márcia que fez uma transferência, uma TEC, ela foi por fertilização in vitro e ela ficou com dúvida se ela pode ou não consumir repolho. O que eu preciso dizer para vocês é, tenham a consciência do preparo do funcionamento intestinal de vocês antes de entrarem na gestação. Por quê? Porque alimentos muito fermentativos, como é o caso do repolho, ele pode sim ocasionar uma maior produção de gases, de flatulência. E naquele momento em que acontece uma transferência embrionária ou a fecundação acontece, em que esse embrião precisa se fixar, a gente espera que aquele ambiente seja um ambiente tranquilo e não um ambiente com uma infinidade de movimentos. Principalmente para quem fez uma transferência, para quem fez uma fertilização in vitro, onde a gente sabe que já teve dificuldades, muitas vezes já vem com um histórico de perda, então a gente realmente tem que evitar ao máximo todo o alimento que possa ser fermentativo. E por que eu disse no começo, preparem os seus intestinos antes da concepção acontecer? Porque quando a gente tem essa capacidade, essas condições e orientação para preparar, para cuidar desse intestino antes da gestação, a gente consegue fazer o que nós chamamos de modulação intestinal, que é garantir que esse intestino esteja mais adequado, que ele esteja mais funcional para fazer a digestão de alimentos, como no caso aqui o repolho, sem causar tanto desconforto. Mas no caso da Márcia, quem fez a pergunta, ela já fez a transferência, então ela já está grávida, não tem o que fazer mais. Então a minha sugestão é, evite neste começo de gestação, todos os alimentos que são fermentativos, que podem trazer então um desconforto intestinal no seu caso. Já em relação ao pepino, ele é um tanto quanto indigesto para muitas pessoas, mas ele é um alimento muito interessante. Então, assim como na função intestinal, que deveríamos ter pensado nisso antes da gestação, eu não quero de maneira nenhuma que você consuma um alimento que vá te deixar desconfortável, que pode te trazer uma náusea, sei lá, às vezes você tem até ânsia de vômito associando ao processo da própria transferência embrionária. E aí são movimentos, grandes contrações no músculo abdominal, que podem sim trazer um certo prejuízo aí para uma adequada fixação desse embrião acontecer, tá? Então, o que seria o ideal? O ideal, gente, é sempre vocês se prepararem pré-concepção, garantindo então que o corpo de vocês vai estar realmente preparado para iniciarem essa gestação de uma maneira que não traga nenhum prejuízo ao consumo desses alimentos. Afinal de contas, ambos são alimentos, são alimentos, tanto repolho como pepino, são alimentos muito nutritivos. O repolho tem características detoxificantes, inclusive, o que é muito legal, é muito saudável. Mas, quando a gente não se prepara, a gente acaba tendo esses raciocínios um pouco mais de cuidados, mais específicos para esse momento mesmo, tá? Então, a minha sugestão para você, Márcia, é não. Não coma porque ele te faz mal, mas que sim, procure a ajuda de um bom profissional, agende um horário comigo, se você tiver interesse, para a gente poder cuidar desse intestino, melhorar a qualidade dessa sua flora intestinal, melhorar as bactérias que compõem esse seu intestino, e assim, então, a gente garantir que o consumo não apenas desses alimentos, mas que de outros também, não traga nenhum prejuízo para você, tanto agora, nesse período pós-tech, mas durante o restante da gestação e para o bebezinho que vem por aí, né? Porque se essa mãe tem essas dificuldades digestivas, ela também pode passar isso para o bebê depois. E aí, a gente tratando disso ainda durante a gestação, ainda estamos na programação metabólica. A gente ainda consegue fazer muita coisa, tá? Queria convidar vocês para acessarem o www.nutridasmamães.com.br. A gente tem colocado conteúdos escritos semanais por lá, então também comentem por lá, se inscrevam na nossa newsletter, são conteúdos diferentes, mas são conteúdos feitos todos com muito amor e dedicação para vocês, certo? Não se esqueçam de deixar nos comentários as dúvidas que vocês têm, porque é nisso que eu crio mais conteúdo e trago aqui na semana que vem. Então, um beijo grande no coração, muito obrigada, gente, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.